Quando a gente chegou, ela disse que ia embora, então eu acho que ela não tá aqui, mas gostaria de contar pra vocês o que eu vi ontem. Uma mulher, jovem, quando a gente chegou aqui, ela veio falar comigo e ela tinha uma tatuagem no braço. Ela tava chorando. Ela disse, a minha filha gostava das suas músicas. A minha filha cantava as suas músicas. E eu conheci você por causa dela. Normal, isso acontece. Muitas pessoas falaram isso já. Até porque eu tenho sempre uma intimidade muito boa com as crianças. Eu acho que é porque eu sou do tamanho delas, né? Não sei se elas acham que eu sou a Maísa, né? Mas, é sempre muito bom. Gosto de crianças e elas gostam de mim. Então, até então tudo bem. Mas ela chorando disse, a minha filha morreu, acho que no ano passado. E essa foi a última cartinha que ela me escreveu. Tava escrito na cartinha que ela tatuou no braço. Minha última cartinha. E vários coraçõezinhos, em vermelho e embaixo, a assinatura dela. O que é que a gente está gravando no coração das pessoas? O que é que a gente está gravando na pele das pessoas? O que é que a gente está deixando para as pessoas? Nas pregações de hoje, a gente ouviu. Eu acho que foi na do Padre Lúcio que ele dizia, ou ontem, não sei. Bom, foi hoje, né? Claro. E ele disse, que dinheiro não vai adiantar. Deixar uma faculdade para o nosso filho não vai adiantar. O que é que vai, de verdade, fazer diferença na vida dele, mesmo que um dia a gente não esteja. O amor. Essa menininha de nove anos que se foi, deixou no coração, na pele e na alma da sua mãe, muitos corações. Corações de amor. Corações de saudade. Chora se você tiver saudade, pode chorar. Que a gente, como o Jaco Nelcinho bem escreveu, só se tem saudade do que é. Temos que ter saudades, sim. Mas sabe o que a gente não pode ser de jeito nenhum? Saldosista. Simplesmente olhar para trás e, nossa, como eu era feliz. Nossa, como tudo que aconteceu foi bom. Que bom se tudo foi bom. Mas a gente não pode olhar para trás. Porque passado, não. A gente não pode ficar sem dormir, ansioso pelo dia de amanhã. Porque amanhã pode, não, chegar. O que que a gente tem? Fala sério. O que que a gente tem? Hoje. Que a gente costuma chamar também de? Presente. Presente. Por que que a gente não abre o embrulho e aproveita? Por que que a gente chora pelo passado? Que um dia foi presente. Mas que já é passado. Por que que a gente se desespera pelo que nem chegou? Talvez a gente nem vai estar aqui. Fala sério. Quantas vezes eu, você e quem você conhece, se programou no começo do ano, para no final do ano ir para a praia, ir para algum outro lugar na casa de alguém, visitar, não é? E que bom que a gente tem que programar mesmo. Mas a gente tem fé, porque na verdade a gente nem sabe se vai chegar ao final do ano, né? A gente tem que viver o hoje, porque senão a gente vive de forma irresponsável. Porque a gente deixa para depois o que a gente deve, não pode, deve fazer hoje. Ah, sabe aquela pessoa com quem a gente está brigado, que a gente não está conversando muito. A gente até não foi tão grave assim, mas sabe aquela distanciazinha? Resolve isso. E o tempo, ele é um pouquinho maldoso com a gente. Ele é traiçoeiro. Ele vem, ó, pah, leva embora quem a gente mais amava na vida. E pode ser que depois sobrem corações. Ou não. De quantas pessoas a gente hoje tem saudade? De quantas pessoas a gente fala assim, nossa, sabe o fulano? Faz tempo que eu não vejo, às vezes ele não morreu não. Às vezes ele está lá naquela cidade, distante da sua. Às vezes ele está lá naquela rua, distante da sua. Ou às vezes ela está dentro da sua casa, mas a distância dos corações é tão grande. Uma vez eu ouvi o padre Fábio de Melo dizendo assim, a gente vai cruzar oceanos às vezes. Mas a gente não consegue cruzar a mesa para olhar nos olhos de quem a gente ama. Qual é a maior distância? Daqui para a Europa, dez horas de voo? Ou daqui para o final da mesa? Como a gente falou cedo, levar alegria para a nossa casa, né? A gente só leva, muitas vezes, problema para casa. E que bom que a gente tem onde encostar a cabeça. A gente tem Betânia em casa. Temos que ter Betânia em casa. E que bom se temos. Mas a gente tem que levar coisas boas também. As pessoas que a gente ama precisam de também ser amadas. Terem alegria. Se sentirem especiais, não é verdade? E só se dá para fazer isso enquanto a gente tem condições. E quando que a gente tem condições? Somente hoje. Você já reparou que talvez você planejou uma viagem, planejou uma viagem e acabou não fazendo. Para visitar alguém que você gostava. Mas, se um telefonema de madrugada te acordar e dizer assim. Fulano morreu. A primeira coisa que a gente faz, sem mesmo pensar. É pegar o carro, pegar o ônibus ou um avião. E ir até lá, não é? Será que a gente não está valorizando então a morte? Será que a gente não está esperando chegar aquilo que a gente não quer que chegue? Aquela notícia tão triste. Mas se a gente tem condições então de amar enquanto a gente tem. Por que a gente só ama enquanto não tem mais chance de amar? Por que a gente deseja abraçar corpos gelados? Por que a gente deseja depois chorar de remorso? Por que a gente não viveu como tinha que ter vivido? Fala aí. Estou falando para mim, estou falando para você. É para todos nós. Por que a gente não aproveita o maior dom que Deus nos deu? Que é a nossa vida. E o maior presente que Deus nos deu? A vida dos outros. Sabe aquela pessoa que você lembrou agora? Lembrou de alguém? Não quer dizer que se você lembrou de alguém é porque você tem que se reconciliar com essa pessoa. Não. Às vezes a gente não está brigado com ninguém. Graças a Deus. Que bom. Tomara que todos nós tenhamos o coração em paz. Mas às vezes dentro da nossa casa a gente tem pessoas lá e a gente já está tratando elas como móveis. Porque está tão comum encontrar elas todos os dias que a gente já não dá importância. A gente já não escuta. A gente já não fala com elas. Aquele idoso, o vôzinho, a avózinha que está dentro de casa, talvez agora sozinha assistindo a TVzinha dela no quarto da casa. Enquanto poderia estar na sala, mesmo não escutando bem, poderia estar lá. Mesmo talvez cheirando xixi, poderia estar lá. Um dia a gente vai sentir falta até do cheiro de xixi. Pois é. Deus, que Deus nos dê a graça de realmente encontrar a nossa verdadeira essência, que é o amor. Encontrar de verdade aquilo que nós temos de melhor e que a gente pode aproveitar. O amor. E entregar para as pessoas que a gente tem. Ah, mas você não conhece fulano. Fulano é tão difícil. E Jesus falou que ia ser fácil. Mas falou que ia ser possível. Nem que for aquela parte que a gente lê de vez em quando na Bíblia lá. Suportaivos. Mesmo que for suportar. Suportar é amar. Às vezes ter vontade de falar alguma coisa e não falar já é amar. Amar. Enquanto a gente pode. Fecha os seus olhos e canta esse refrão. Mas canta agora sentindo cada palavra que você vai cantar. Cada palavra que vai sair da sua boca agora. Ame mais. Abraça mais. Canta isso. Concentra. Fecha os olhos. Canta. Vai. Por isso. Ame mais. Ame mais. Ame mais. Ame mais. Pois não sabemos. Quanto tempo temos. Pra respirar. Fale mais. Ame mais. Ame mais. Ame mais. Ame mais. Ame mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. É curta demais. É curta demais. Loretos. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. A CIDADE NO BRASIL 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 Com toda a força da sua voz De verdade, forte mesmo Pra alcançar o céu É tudo Vai É tudo o que É tudo É tudo o que Faz amor Abita em mim Me pega em teu cor Me acalma Sou teu, sou o eleito E a minha essência É tudo É tudo Recebe o meu nada Me faz amor A vida em mim Me pega em teu cor Me acalma em teu peito Sou teu, sou o eleito E a minha essência Exalar Teu cheiro Teu cheiro Alegrinha, canção nova Faz barulho pro senhor E a minha essência Veja Então Teu queijo A minha sentimento E a minha essência E cara É tudo Saga Deixa queijo E ancho es 轉 Quida Você E Pode ser melhor, pode ser melhor Uma salva de palmas, Thiago Brado Thiago Brado aqui na Trilha na Cura Na Canção Nova Junto a Comunidade Betânia e com você Valeu, valeu Thiago, muito obrigado A você, agradecendo você Agradecemos a toda a equipe A todos vocês Sabe que estão no coração, né gente Estão no coração a todos vocês Muito obrigado, Thiago, por tudo Muito obrigado pela presença Que nos acompanharam pela TV, Canção Nova Pelas redes sociais Que Deus pulse cada dia mais No coração de cada um, de cada uma de vocês E continuamos na Trilha da Cura Por isso O Senhor esteja convosco Que por intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria Mãe de Deus e Nossa Desça sobre cada um de vós Sobre as vossas famílias Por intercessão do Padre Léo A benção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém Fala gente, vamos lá em cima assim, olha a saideira Pra gente finalizar A galera de casa, Deus abençoe vocês Obrigado por acompanhar com a gente Por cantar com a gente Bom demais, e amanhã tem mais, hein? Vem! Tira o pé do céu! Tira o pé do céu, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Onde o meu louvor vai tocar o céu Todo o meu amor entrego a Ti, Senhor Vem! Onde o caminho é claro Queremos o teu perdão O quanto eu vivei Cantar em teu louvor Hoje abriu em mim A promessa do Senhor Vem!